O terror dos modinhas E a F800 ronca tipo um trovão Hoje eu tô trajadão partindo para o bailão Com a fiel na garupa eu chamei no grau Se segura e se tromba a viatura Se é louco nós mete bruga Então enrola o cabo, um berra o foguetão Os mandra que é zica mesmo e tá passando essa visão É o D.N. boladão, tá fechadão junto com o Lê E se você gostou vai senta o dedo no replay Que é só bolololô, puxou, cortou, é brau Os moleque é zica mesmo e vai sentir da capital Que é só bolololô, puxou, cortou, é brau DJ Ruivo tá no beat, Zé Polvinho passa mal E a F800 ronca tipo um trovão Hoje eu tô trajadão partindo para o bailão E a fiel tá na garupa, chamei no grau Se segura e se tromba a viatura Se é louco nós mete bruga Então enrola o cabo que berra o foguetão Os moleque é zica mesmo e tá te passando a visão É o D.N. boladão, tô fechadão junto com o Lê Mas se você gostou eu senta o dedo no replay Que é só bolololô, puxou, cortou, é brau Os moleque é zica mesmo e tá sentindo a capital E é só bolololô, puxou, cortou, é brau DJ Ruivo tá no beat, Zé Polvinho passa mal DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E oitocentas ronca tipo um trovão Hoje eu tô trajadão partindo para o bailão E a fiel tá na garupa, chamei no grau Se segura E a fiel tá na garupa, chamei no grau